Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do Nubank e da sua função que permite você adicionar saldo na sua conta digital mesmo sem você ter dinheiro ficou curioso para saber fique nesse vídeo que eu vou te explicar como que você vai adicionar saldo sem ter dinheiro na sua conta corrente bom pessoal na verdade o Nubank ele disponibiliza uma função que você pode adicionar saldo na sua conta corrente a partir do limite que você tem disponível do seu cartão de crédito entretanto tenha em mente que tal operação não é grátis para você a partir do momento que você decide por adicionar saldo na sua conta usando parte ou a totalidade do limite do seu cartão de crédito você deve ter em mente que vai ser cobrado taxas de acordo com o seu cartão de crédito por esse motivo avalie se você realmente está precisando desse dinheiro e se realmente você vai fazer um bom uso ao ponto de você está pegando o limite do seu cartão de crédito para estar adicionando em sua conta corrente depois que o dinheiro está disponível em sua conta corrente digital você pode dar ele a destinação que você desejar a ressalva que só fica justamente pelo quesito das taxas que são cobradas levando em consideração que o dinheiro não surgiu do nada na conta o dinheiro saiu do seu cartão de crédito e esse valor que foi acrescido na sua conta mais as taxas de juros vão ser cobrados de você nas faturas seguintes agora eu quero saber de você essa opção já está disponível para você ou ainda não está disponível para você eu gosto sempre de perguntar porque como tudo no Nubank e alguns outros bancos digitais eles nunca lançam todas essas opções para todos os clientes clientes é muito comum você encontrar pessoas que têm uma determinada função e muitas outras falando que ainda não tem essa função disponível em seu aplicativo por esse motivo eu pergunto já está disponível para você deixa aqui abaixo no campo dos comentários se sim ou se não e também o que você acha a respeito dessa opção se vale ou não a pena você fazer o uso dela vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.